Ela pulando com esse vestido? O que você tá fazendo? Nada a ver! Falando no chão? Horribilante. E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck. E hoje a gente tá aqui pra jogar Dress for Impress, ou Vista para Impressionar, com a minha amiga Cup. E lembra, se você curtiu essa aventura no Roblox, curta, se inscreva e comente o que você tá achando pra continuar vendo gameplays incríveis como essa. Movie Pure Premiere. Premiere, tá. É um red carpet, eu imagino, uma coisa meio assim. Você tá pronta, eu tô pronta. Ah, eu tô assim… Amiga, fashionista, a gente vai realmente aqui andar as nossas veias fashionistas. Pega dinheiro, amiga, pega dinheiro. Aqui à direita tem a… Tem a cabine de bronzeamento. Melo, três minutos. Meu Deus, já três minutos, só tô escolhendo o cabineiro. Três minutos, Cupy. Bora, acelera aí, menina. Vai perder? Let's go! Ai, gente! Que porra que é essa? O Ronaldo… Premiere, não? Que Premiere de filme? O cabelo passando pelo… É Premiere do filme do Ronaldinho. Péssimo. Péssimo. Uma estrela. Uma estrela? Nem mexia. Horrível. Yasiel. Que que é isso? É uma entrega com a secretizinha? Parece secretária. Uma estrela pra ela também. Desse celulazinho assim, Fifi. Péssimo. Que que é isso? Patricinha… Uma secretária, uma coisa assim. Nada a ver. Péssimo gosto. Odiei. Ruim demais. Tá, um vestidão… Ah, é interessante. É, eu vou dar duas estrelas. Um pouquinho mais… Mas eu não tinha um vestido assim. É… Ai, eu tô com vergonha. Não, eu vou arrasar. Não, amiga. Você fez o melhor que você pode. Isso, uma dupla! Ai, o que é isso? Com a bola? Achei… O quê? Hum… Eu gostei da make, pelo menos. Vou dar duas estrelas pela make deles, que eu achei revolucionário. Dois meninos de bocão, de maquiagem, de sombra… É, gente. Homens que maquiam. Eu achei revolucionário. Não vou mentir. Ok… Um vestidinho, nada demais. Pixel pingo, hein. Duas, duas estrelas. Gostei do coisa pretinho. Acho que a bolsa tá exagerada. Não precisava da bolsa, sabe? Não encaixou no vestido, eu acho, assim. Branco do nada. É, eu achei que a bolsa foi muito desnecessária. Olha, sou eu. Ok… É você, Cupi? Sou eu. Eu vou dar quatro estrelas. Olha a minha aqui. Porque a minha amiga se esforçou. Eu me esforcei, gente. Esse cachecol ficou assim… Não combinou tanto. Mas eu acho que você deu o melhor que você pôde, amiga. Olha quem é ela! Tem ela! Nossa, que linda! Ela é a maior fashionista. Você ainda tem o… Como é o nome dessa condição de pele? Um vitíligo. Um vitíligo. É, gente. Desculpa. Nossa, você tá muito popstar. Mas ela é elegante, né, gente? Tem cinco estrelas. Não gostei, não. Duas estrelas pra essa vagabunda. Ela pulando com esse vestido? O que você tá fazendo? Nada a ver. Você tá pulando no chão? Chão, chão! Horrible. Que risco! Horrible. Não se portou como deveria. Num movie premiere. É o quê? É o quê? Como assim? Como é que nasce que ficou fora? Mentira! Eu só ganhei 10 estrelas! Roubado! Eu estava maravilhosa! Ridícula! Inacreditável! Nossa, são ridículas. Como que faz pra tirar esse lixo de roupa? Tô revoltada. Agora são na próxima, eu acho. Nossa, gente! Esse look que eu tive! Com uma personalidade, que conta uma história! E aquela ridícula! Inadmissível. Olha a safada pulando ali. Não, ridícula. Eu vou pisar você, pisa. Mas e as coisas que ficam debaixo do chat? Spring. Spring, né, que é primavera. Ai, amiga, eu acho que… Será que os VIPs, eles estão de complô contra a gente? Será que eles ficam voltando entre si? Eu tô sentindo que os VIPs votam nos VIPs, sabe? Porque não tem cara de que eles investiram, assim, em quem realmente é a mais bonita. Porque, vamos ser sincera, aquela lá não tava a mais babadeira, amiga. Vamos ser sincera. Ai, não! Não, a flor veio na minha cabeça bugando com o meu chapéu. Ai, agora, vamos ver. Vermelhinho! Ridículo! Ai, eu achei que não ia ver. Colocou tudo na mesma cor. Nada a ver. Ai, gente, porque eu achei bonito, mas só faltou… Você achou, amiga? Se não fosse pela flor que bugou ali, você vai ver. Aham. Você vai saber quem sou eu. Deixa eu ver. Ai, bonitinha até. Vou dar duas estrelas pra essa flor. Linda! Ai, fica uma coisa assim. Bonicinho demais, né? Ok, sei lá. Tem que catar umas flores, assim… Mas não é uma pessoa que anda no mato, que tá curtindo realmente, sabe? A vibe. É só o tom daquele. É, nada a ver. Ai, mesma coisa! Sem, assim… Intínticas. Faltou originalidade. Eu vou dar uma estrela pra ela. Sabe aquela coisa, o Repórter Grace da segunda sempre recebe menos pontos? Porque veio… É, veio copiar a primeira. Nada a ver. Nada a ver, querida. Apenas… Olha aí! Awww! Miga, você tá super super curtindo. Linda! Thank you! Cinco estrelas. Tá maravilhoso. Arregaçou as pernas. Linda, maravilhosa. Só aquela florzinha ali que ficou… Amiga, você tava… Você tava elegante. Ai, obrigada, obrigada. Ó, flutuando. Ai, que linda! Olha! Arrasou! Ai, essa trança, gostei. Queria fazer uma trança assim, na vida real. Tava… Gente, desculpa, mas eu tava linda, vai! Blonde Brown. Blonde Brown. Nossa, Basic demais. Uma estrela. Achei muito anos 2000, assim. Não gostei, achei muito Basic. Faltou… Faltou identidade. Eu achei que faltou identidade, Cupy. Uhum. Não tinha, sabe, uma personalidade. Tava muito apagada. Você vai em Miami, você bate numa árvore que conta 30 dessas. Alternativa… Olha, essa achei um pouco mais bold. Eu gostei. Achei mais bold. Eu vou dar três. Mas eu não gostei da combinação de cores, eu não gostei do boné… É, e a perna, o negocinho ali no pé… Não achei Spring. Também não. Tá muito quente pra ser Spring. Ah. Ah, nada a ver. Nem rosto tem, gente. Nem rosto teve. O que é que todo mundo colocou a bola no braço? Eu acho que eles acham que é jogador, né? O cabelo do de branco tá até o quê? Ah, jogador e tem que levar a bola pra todo canto. Ah, às vezes eles fizeram um lançamento, né, da marca deles de bolas. Gente, desculpa. É o quê? Isso aqui tá lá em segundo! Ah, eu tô em segundo! Arrasou, mana. Quase. Também, que eu tava em segundo, mas… Desculpa. Eu fiquei em quarto! Quase que era pra estar no pódio também. Amiga, era pra gente estar esse pódio, não aquela garota. Desculpa. Não, aquela lá tava muito… Aquela não merecia estar no pódio, sinceramente. Eu quero me escurecer. Se tem uma de nós duas no pódio, vencemos. Só isso. É, uma não binária, todas vencem. Você terá 320 segundos, tá pronto? Tô pronta, vamos. Tô. Qual é o tema? Chique. Chique. Tá. Tô uma chiqueza. Você tá chique, amiga. Eu não sei se é o seu conceito de chique, se é o conceito de chique dos outros. Nada a ver. Pô, que isso? O menino não tem roupa que pressa, dá pra fazer um… Ai, gente. Isso tá chique? Uma camisa branca, uma calça qualquer coisa… E esse tênis? Um tênis esportivo, nada a ver. Não. 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 No extrema. Nada. Absurdo. Um absurdo. Nem rosto tem. Que que é isso? Eles acham que falta de rosto é conceito? Que será? Eu acho que eles não estão com a mesma roupa que antes. Credo. Amiga, não mudou nada o tênis. Que que é isso? A bola? Que que dá uma bola debaixo do braço? Poxa, todo homem jogado coloca uma bola debaixo do braço. Não. Anissíria? Ok. Não gostei dessa saia. Eu não gostei da saia com essa camisa. Essa saia quebrou todo o look. Vou dar duas estrelas, porque eu gostei… Eu gostei da camiseta, eu gostei do cabelo, gostei da bota, do sapatinho. PIXEL PANGUI. PIXEL WIN, VIP, CHIQUE. Tá mais pra slut, né? Mas tudo bem. Tá, um pouco, tá. Tá um chic slut. Olha, eu soube a calcinha dela, que horror! Meu Deus! Mulher, cobre isso! Não é chique, isso não é chique. Desculpa. Isso é eu! Olha! Nossa, você tá linda, Cupy! Escorregou toda! Amiga, você tá linda! Esse cabelo ficou perfeito, vou dar cinco estrelas. Cinco estrelas pra minha amiga. Linda, linda, amiga, linda. Yes, queen! Lady Nasck! Lady Nasck! Gente! Menina! Gostou? Ó, conceito, ó. Você é um chic conceitual. Essa make aqui eu não tô. Linda, chic o quê? Conceitual, uma coisa assim, é noiva cadáver. É inspiração. Eu acho a noiva cadáver muito chique. Você gostou do impacto? Minha mãe tava chique, vai. Mas eu tava linda. Tava linda, eu votei cinco estrelas, obviamente. Muito obrigada, minha irmã. Muito obrigada. Não tinha como dar menos, assim. Ai, sem rosto. Uma coisa assim. Que cinela, chinelo, tá descalça? Tá descalça! Calça jeans. Calça jeans é chique. Você acha que é chique andar de calça jeans, descalça, com casaco e sem rosto? Com polaina. Não, nada a ver. Nada a ver. Muito mau gosto. Lady Nasck! Ai, a Slut. A Slut. Mostrou o corpo e ficou na sua frente. Não, hell não. Hell não. Olha, eu fiquei no quarto de novo. Quase que eu entrei. Ai, gente, inaceitável. Então é tão bonitinha. Vou agradecer aqui. Gente, eu tava muito com o jeito. Assim, eu entrego narrativas, né? Eu entrego narrativas. Eu entrego... Eu entrego. É tudo que eu tenho a dizer. Ai, essa make eu não tanquei. Você gostou? Cadê você? Olha meu rostinho, olha bem meu rostinho. Bem de pertinho do meu rostinho. Você podia fazer essa make um dia desses, miga? O que acha? Eu acho lindo, amiga! Esse narizinho. Um narizinho bem... Menino, esse julhinho bem assim, diminutivo. Azulzinho, é. Eu achei bom feito. Vai, vamos mais uma sessão. Vai que a gente vai... A gente tem... Miga, tem que nós duas estarmos nesse pódio. Né, você pode. A gente tem que fazer isso acontecer. Angel... Ó, anjo escondido, amiga. Olha lá. Angel in the sky, guys. É, isso mesmo. A proposta do Ronaway. Apenas que... Eu tenho a primeira. Amiga, você fez uma vibe pecado. Eu amei. Sim, porque eu pensei. Eu tentei ir com o outro... Assim, tipo, olha, gente. Amiga, você está linda. Cinco estrelas pra você, amiga. Cinco estrelas pra você. Porque olha... Obrigada, obrigada. Você arrasou. Olha eu. Uau! Uau! Amiga, você tá tipo assim, o Anja... Anja da Morte. Você já assistiu aquela série? É, amiga. Anja and the sky, gata. Lembrou daquela série do Dream? Nossa, incrível. Gostasse? Eu trouxe o Matemática. E aí, trouxe a borboleta. A gente foi pra uma coisa do... Nas duas fomos... Eu fui pro Anjo Pecado, você foi pro Anjo, assim... Mais... Mais... Apocalíptico. Porque tem que lembrar que os Anjos Caídos também são Anjos. Exatamente. Gostou? Gostei. Gostou, amiga. Mas, ó, sinceramente... É, esse daqui foi o Anjo... Só de finta. Tá mais pra demônio contra a arte. É, ela tá mais tipo assim, Samara Chique. É, Samara Chique. Samara no Runway. Eu dou uma estrela pra ela. Uma estrela. Não, não achei. Achei ela só... Só tá com uma roupa assim, interessante porque é VIP, provavelmente. É, só isso. Ela botou todas essas roupas... Olha lá, a borboleta. Copiou. Eu toda. É a Bianca Andrade com a asinha atrás. Bianca Andrade com a rosa. Tá fazendo o quê aqui? Nossa, nada a ver. Totalmente nada a ver. Veia. Deus. Vai fora. Vai fora. Isabel Brandão? Ah, não. Isadeus. Ai, gente. Nada a ver. O pessoal foi muito literal. É anjo, tem que ser branco. Tem que ser uma coisa... Asinha de borboleta. Nada a ver. Uma orelinha. Asa de borboleta ali, pá. Vai fora. I'm so sorry. Ah lá. O roupão branco. Esse aqui tá parecendo... Sabe o que tá parecendo? Parece que foi aquele negocinho de igreja que você vai... É! Vestidinho de anjinho. Verdade. Foi convidada pelo padre pra falar na frente. Não entendi. E essa maçã amarela? Maçã amarela. Aí, ó. Essa arrasou. Ah, eu acho que teve um conceito já, assim, meio underworld. Eu acho. Eu vou dar até três estrelas pra ela. Eu vou dar cinco. Ela vai ganhar, gente, ainda. Eu dei três. Vou dar quatro. Só porque você falou que dá cinco. É, eu vou... Ela vai estar no pod. Você quer ver? De novo? Fica na frente de mim? Ah lá! Ai... Ih... Achei muito... Eu não gosto dessa coisa do branco. Loira, branca... Com vestido branco. Nada! Não. Faltou. Fácil, assim, né? Ah, não. Faltou, faltou... Sabe? Faltou sustância. Faltou... Faltou sabor. Conceito. Aí, o VIP. Tem VIP pra gastar com isso? Duas estrelas. Só porque eu gostei da orelha. Ela fulando. Ah! Meu Deus. Dando pirueta. Que isso? Que isso? Espacate! Girl, shanté away. Olha aí, eu tô ali! Amiga! Olha aqui! Primeiro! Amiga, eu fui humilhada! Ganhei só três estrelas. Ah, sem rosto, sem nada, ganhou! Inadmissível. Nossa! Só porque eu sou preta, eu tenho certeza. Eu achei que foi racismo. Eu achei também, amiga! Pô, belíssima! Belíssima! Belíssima que eu tava! Não, inadmissível. A única negra... A única negra... Foi a última. A única negra... Aí, uma sem rosto... Cinza... Ganha de mim? Não foi nada. Ah, me poupe. Neon! Tá. Tá bom. Tá neon, eu tenho uma visão. Eu quero ver se eu consigo... Eu vou de verde-brate. A gente tem que estar nesse pódio. Eu quero nós duas nesse pódio, irmã! Vamos ver. Péssima! O que é isso? Onde é que isso é neon? Cadê o neon? Péssima. Zero. Que isso? Cadê o neon? Cadê o neon? Sua roupa, essa é tão boa quanto você é imorta. Nada a ver. Chanté away. Fala em jogo, tira ela daí. Ela ficou grudada no chão. Eu não achei que esse verde é tão neon assim. Mas aí ela foi pra tipo assim... Nada. Não achei que foi tanto assim, não. Vou dar uma estrela pra ela, porque não merece nada. Ridícula. Não. Desculpa. Desculpa. Podia ser muito melhor. Não gostei. É a próxima. Olha a Isa. Gostei da combinação do roxo e do verde. Eu vou deixar duas estrelas. Achei uma coisa meio luz negra se você não sentiu. Eu vou dar duas, porque achei uma coisa meio luz negra. Também achei luz negra. Uma vibe. É uma vibe diferente, né? Eu sinto que é uma vibezinha diferente. Igual. Eu vou dar duas estrelas, só porque ela é crente também. Ah, eu vou dar uma. Eu vou dar uma, porque assim, plágio, eu não respeito. Não gostei. Ela viu eu usando a minha jaqueta, foi lá e usou a minha jaqueta. Inacreditável. Olha lá, tá com hepatite. O que é isso? Tá com hepatite toda amarela, toda esbagaçada. Vou dar uma estrela. Ah, ela arregaçou nas pernas? Que horror. Que horror. Não, isso tá totalmente errado. Horrível, é o Bob Esponja de peruca. O Bob Esponja de peruca é bom, hein? Alexis. Eu achei que faltou uma coisa assim, qual é o neon? O que é pra ser o neon? É o rosa, é o verde, é o cabelo. É, o cabelo vermelho. E de onde que saiu essa asinha aí? Nada a ver, nada a ver. Não gostei. Jamis, cadê o neon? Isso não é neon, gente. Rosa clarinho. O tema é pastel? É cor pastel? E de onde que ela tira esse peitão? Porque não tem opção de peitão pra mim, não. Ah, deve ser VIP. Não, não é VIP essa pessoa. É algum, é esse topzinho, ó. Esse é o top? É o primeiro peitão que o vídeo. Só do vídeo de minitetas. Apenas que eu... Olha o neon, cheguei. Tá linda, Kati. Nossa, você arrasou. Tá muito linda. Olha, neon. Eu achei que eu entreguei. Eu entreguei um cabelo metadinho aqui. A botinha, a sandália. Ficou lindo o cabelo, a make, tá combinando. Ai, eu gostei do meu neonzinho. Ó! Gente, que clarão. É o neon. Definei o neon em pessoa. Linda. Cinco estrelas. Magenta. É neon? Então toma neon pra você, querida. Entregou o neon. Entregasse. Entreguei neon. Entreguei neon. Entreguei neon. Diferente de outras. Nós duas entregamos. Amiga! Você ganhou, amiga! Ficou no top 2! Ficou primeiríssimo! Nunca foi triste! Presta atenção no resultado. Eu e você tivemos o mesmo resultado. Só que você ganhou 65 dólares, não sei o quê. E você pegou o primeiro lugar. Gente, foi perfeito! Esse pódio, amiga! Perfeito. Fica aí pra gente tirar uma foto juntas aqui do nosso pódio. Se você curtiu essa gameplay e quer ver eu e a Cupy voltando. a competir com esse povo sem noção de beleza, de glamour. Não, não tem noção nenhuma de beleza, de tudo. Curta, comenta, compartilhe. E siga o nosso canal pra você poder curtir com a gente aqui. E lembra que você pode se tornar membro pra continuar apoiando a gente a continuar. Eu vou aqui com a Cupy continuar jogando. E a gente se encontra no próximo vídeo. Dois beijos pra quem quiser. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.